Domingo é dia de futebol e os paulistanos aproveitaram o domingão para visitar o mundo lance. No evento que acontece no Memorial da América Latina, os amantes da bola puderam aprender um pouco mais sobre a arte que encanta a gente de todas as idades. Coisas que a gente não sabia que tinha acontecido nas Copas Antigas, a gente está descobrindo agora. O que o mundo era da nossa época é interessante, a gente não é muito velho, então é interessante descobrir. Nunca tinha havido uma exposição sobre esporte, muito bom. Além de contar a história das Copas do Mundo até hoje, o mundo lance transporta o visitante para a África do Sul, sede dos Jogos de 2010. Uma experiência diferente e divertida. Tem umas coisas principalmente de história, de cultura da África do Sul que a gente sabia mais ou menos, mas não tinha conhecimento principalmente de pegar, por exemplo, nesses batuques que tem aqui, ou mesmo nas peles dos animais aqui, a gente achou bem interessante os temperos, achei bem legal, bem bacana. Isso mesmo, na exposição é possível ver, ouvir, tocar e até sentir o cheiro da África. É bom saber mais do continente que vai ser o próximo Copa do Mundo, né? É bom saber da cultura do povo e é bom também, mas aqui também é divertido. Mas o mundo lance não é só teoria. Quem passar pelo local também pode experimentar o futebol na prática, seja no botão, no pebolim ou na tela, o importante é o gol. Aliás, muitos perceberam que acertar a bola na rede não é tão fácil quanto parece. Dá para se divertir bastante e a parte do pinbolim é a parte mais legal. Foi muito legal, podia ter coisa melhor para fazer nesse domingo. E no final do dia, os visitantes ainda curtiram um grupo de dança africana. O Afro 2 ensinou os passos da discdance e colocou a plateia para dançar. O Afro 2 ensinou os passos da discdance e colocou a plateia para dançar. A coreografia mistura a dança africana com movimentos do futebol e promete ser a sensação da Copa da África. Foi incrível unir essas duas forças, que é o futebol, a dança africana, essa cultura africana e esse discdance, que é esse disc da Copa, que eu acho que vai pegar e encabeçado pelo lance, eu acho que vai ser perfeito. Se você também quiser ficar por dentro dessa nova dança, é só visitar o Mundo Lance. A exposição fica no Memorial da América Latina até o dia 11 de abril.